Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernanda Giacomo, eu sou nutricionista comportamental e hoje vamos falar um pouquinho sobre como aceitar melhor o seu corpo. Antes de entrar nesse assunto tão polêmico, mas tão necessário nos tempos de hoje, eu quero te convidar a fazer parte aqui do canal, caso você ainda não faça, e a curtir e a compartilhar esse vídeo para me ajudar a chegar em mais pessoas que possam ser beneficiadas desse conteúdo. Com certeza vai ajudar muita gente que tem dificuldade de aceitação ou não está feliz com o próprio corpo. A minha ideia de fazer esse vídeo é porque, caso você não me conheça, seja a primeira vez que você está aqui, eu sou uma nutricionista comportamental e um dos grandes objetivos do meu trabalho é ajudar principalmente as mulheres a terem uma aceitação melhor do seu corpo, a ter uma alimentação alinhada com essa aceitação corporal, e ajudar a vencer bastante essa questão da imposição dos padrões estéticos, que domina muito a nossa vida. Inclusive, eu vejo muitas pessoas com distorções alimentares, com distúrbios alimentares, por tentar se adequar a um padrão estético imposto pela sociedade. E aí acabam tendo problemas de saúde, distúrbios alimentares, enfim, essa bagunça que a gente já conhece. E existe uma distorção muito grande do que é uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade em função dessa pressão. Então, uma das formas da gente conseguir melhorar esses aspectos é trabalhando o nosso conhecimento. E dentro da minha expertise, até mesmo dentro do processo que eu fui trabalhando comigo mesma para aceitar o meu corpo, foram quatro passos que eu vou falar aqui para você, tá bom? O primeiro deles é parar de se comparar com outras pessoas. A gente é condicionado a fazer isso, sejam com pessoas próximas a nós, ou sejam por pessoas que a gente não conhece, ou em redes sociais, ou em revistas, ou pessoas famosas, né? Televisão, de filme, parece que a gente fica se comparando o tempo todo e não se achando o suficiente, tá? Essa é uma das maiores desgraças que tem, mas assim, uma das coisas mais difíceis, porque ninguém é igual a ninguém, né? E você se espelhar no corpo de uma pessoa, na estética de uma pessoa, você está fadada realmente a se sentir sempre, não digo atrás, né? Mas se você colocar aquilo como um ideal, você nunca vai conseguir chegar naquilo, por N fatores, né? Combinação de DNA, genética, estilo de vida, alimentação, exercício, biotipo corporal, combinação de traços de caracteres, tudo isso interfere, tá? E quando eu falo em comparação, eu gosto muito de falar, de usar as pessoas como inspiração, não como querer ser igual, mas quais as atitudes que essa pessoa tem que são positivas, né? Poxa, ela tem um estilo de vida saudável, né? Ela tem um corpo saudável, o que ela faz para ter esse corpo saudável? Tá? Ela se alimenta bem, ela faz exercícios, por que não fazer coisas parecidas, né? Então, comparar não, inspiração sim. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu vejo como importantíssimo para a gente conseguir aceitar melhor o nosso corpo, é parar de aceitar direcionamentos de como o nosso corpo deve ser. E principalmente nós, mulheres, nós ouvimos isso constantemente, seja de família, eu lembro muito da minha avó brincando comigo, né? Mesmo velhinha, assim, eu chegava perto dela, às vezes ela nem me reconhecia direito, não sabia nem meu nome, mas ela, ô fia, tá com as coxas grossas, hein? Ou, ô fia, você emagreceu. Ela sempre falava alguma coisa relacionada ao meu corpo, à minha estética, né? Minha mãe também fazia isso, já foi motivo de briga quando eu era mais nova. Hoje eu entendo que foi criada uma cultura feminina em função dessa crítica e do posicionamento ao corpo. E quando a gente começa a entender de onde vem isso, a gente começa a ficar muito de bode com todas essas questões, porque as coisas não eram assim, tá? Porém, criar uma cultura feminina, né? Em cima do mito da beleza de que nós temos que ser bonitas e o que é bonito, né? Existe um padrão estético, então a gente tem que atingir esse padrão. Só que tem uma coisinha que eu vou contar pra vocês, meus amores, que talvez vocês não saibam. Esse padrão, ele foi criado pra não ser atingido. Ou seja, existe um interesse financeiro em fazer com que as mulheres fiquem buscando atingir padrões estéticos. Não só o objetivo financeiro, mas o sentimento social também de fazer com que a gente se sinta inferior por não atingir esse padrão estético. Se sentindo inferior, muitas mulheres acabam se submetendo a situações de trabalho e até mesmo de relacionamentos aonde existe um controle dos homens, vamos dizer assim. É triste falar isso, mas é a verdade, tá? Então, quando a gente aceita alguém falar pra gente que o nosso corpo tá errado, que eu tenho a coxa grossa demais, que eu tenho uma bunda grande demais, ou que eu sou muito baixa, ou que eu sou muito clara, ou que eu sou muito morena, ou que meu cabelo não deveria ser grisalho porque isso me envelhece, ou porque eu já tenho 39 anos, então eu tenho que colocar botox de prevenção, eu tô aceitando uma imposição de padrão estético, tá? Então, quando a gente barra isso, né, tipo, veio, mas, tipo, devolve, não quero isso daqui pra mim, a gente começa a se fortalecer, né, e a observar um pouquinho o movimento das massas em relação a essa cobrança do padrão estético e a entender um pouquinho melhor o nosso corpo, tá? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu vejo como muito importante é desenvolver a empatia pela nossa história, a história do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele conta a nossa história. Existem emoções que o nosso corpo, ele guarda, né, de coisas que aconteceram na nossa vida, a forma como o nosso corpo reage às nossas dores emocionais, é uma forma, inclusive, de defesa da nossa mente, né, pra nos proteger de dores emocionais, e o nosso corpo também reage com essa defesa, tá? Então, quando a gente começa a entender a história do nosso corpo, faz muita diferença. Uma das coisas que eu faço no meu processo de atendimento aqui no consultório, principalmente quando a pessoa vem com uma queixa de ganho de peso, eu não trabalho só com isso, tá? Eu sou nutricionista comportamental, mas eu trabalho com sensibilidades alimentares, com pessoas que têm algum problema de saúde, né, com pessoas que fazem exercício e querem adequar a alimentação, mas vem muita gente que me procura pra questão do emagrecimento, pra tratar os aspectos comportamentais. E um dos processos que eu faço é como se fosse uma linha do tempo, né, de compreender quando que essa pessoa começou a ganhar peso, os momentos, as histórias marcantes que foram acontecendo na vida dela, como que ela reagia do ponto de vista comportamental nesses momentos e como que o corpo dela reagia. Então, a gente vai fazendo uma timeline, sabe? E é muito interessante em verificar como o corpo das pessoas respondem a isso, tá? Então, quando você entende que existe uma história atrás desse corpo e entende que existe um padrão comportamental, fica mais fácil da gente acolher, da gente abraçar o nosso corpo. E se realmente existe a necessidade de emagrecimento por alguma questão de saúde e tudo mais, eu entendo que eu não tenho que fazer só dieta, eu não tenho que fazer só exercício. Eu tenho que ter esse acolhimento do meu lado emocional também. Então, fica algo muito mais humano, muito mais consistente, certo? E o quarto e o último ponto que eu vejo como de extrema importância, né, é aceitar que você tem o corpo que você precisa ter, tá? O nosso corpo, gente, ele não é só uma combinação genética de pai e mãe, né? Ou tem relação com a nossa hereditariedade, descendência e tudo mais. Nosso corpo, ele é reflexo de como nós, durante a formação do nosso sistema nervoso, que vai de quando a gente está na barriga da nossa mãe até os 5 anos de idade, ele tem interferência de como a gente reagiu aos acontecimentos que aconteciam à nossa volta durante esse período de formação do sistema nervoso. Dependendo do momento, da faixa do desenvolvimento, né, da mielinização da bainha de mielina, né, na nossa coluna vertebral, dependendo da minha reação, né, a dor emocional que eu senti, eu sinto coisas boas, né, emoções boas, mas eu também senti emoções ruins, né, isso é normal. Mas dependendo de como eu reagi a isso, de como eu aceitei isso, né, aceitou não, porque é uma criança, né, mas como eu reagi a essa emoção, de como aquilo bateu em mim, o meu corpo, ele vai criar comportamentos para eu me defender dessa dor no futuro e também uma estrutura corporal para me defender dessa dor. Então, o nosso corpo hoje, ele é um reflexo das dores emocionais que eu senti, né, que a gente sentiu até os 5 anos de idade e foi uma estratégia que a minha mente desenvolveu para eu lidar com isso. Então, quando a gente começa a entender que foi uma defesa, faz parte também do processo de desenvolver a empatia, a nossa história, a nossa criança, tá, o que nós passamos na nossa infância e aceitar melhor o nosso corpo. Então, quando a gente entende que a gente tem o corpo que a gente precisa ter por causa desses aspectos comportamentais, isso também dá um alívio. Para alguns pode dar uma certa revolta, tá, mas dá um alívio. E se esse corpo, ele está num aspecto corporal em extremos, ou seja, um peso muito baixo, ou seja, uma obesidade, é porque existe uma dor emocional aí que precisa ser tratada. Provavelmente uma dor muito antiga. E tem que ser olhada, tem que ser acolhida. E lógico, vai precisar do tratamento alimentar? Vai. Vai precisar do exercício? Vai. Mas sempre dentro desse acolhimento da dor emocional. Quando a gente começa a entender isso e aplicar os outros três pontos que eu coloquei para vocês, pode ter certeza que com o tempo, com a observação, com a sua percepção de como você reage a esses fatores externos e aos seus, né, os internos também, a chance de você ter uma vida mais leve, né, e com mais autonomia, com mais autenticidade é muito grande. E com certeza você vai aceitar seu corpo dessa forma, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, novamente compartilha, me ajude a levar esse vídeo a mais pessoas, é uma mensagem muito importante, tá? E bota aqui algum comentário aqui embaixo se você gostou, se ainda não é inscrito no canal, bora lá para se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!